Olá estudantes do oitavo ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar da organização do corpo humano. Mas antes de falarmos sobre isso, nós vamos fazer um combinado. Que combinado é esse, Fabiano? Toda vez que começar a aula de ciências, você vai ter alguns materiais em mãos. Se possível, o seu livro de ciências. Mas se não tiver, não tem problema. O mais importante é que você esteja com o seu caderno e o seu penal para fazer os registros, anotar tudo aquilo que você julgar importante. Por exemplo, uma palavra, um conceito, até um desenho vale. Tudo isso vai ajudar os seus estudos. E quando você for fazer uma atividade ou uma avaliação, com certeza você vai consultar o seu caderno e vai auxiliar, vai contribuir para o seu aprendizado. E depois você pode mostrar para a sua família, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus avós e para o professor e para a professora de ciências. Então vamos lá? Quais são os objetivos da aula? Por que entender a organização do nosso corpo? Reconhecer que o corpo humano, então, é organizado em diferentes níveis. Além disso, compreender que os sistemas do corpo trabalham de maneira integrada a fim de garantir o funcionamento adequado do nosso organismo. Nós temos que entender que o nosso corpo tem diferentes diferentes níveis, que vai desde a célula microscópica até a parte macroscópica, o organismo. E o nosso corpo tem vários sistemas, cada um com a sua função, cada um trabalhando, mas todos trabalham juntos em prol do nosso organismo. E aqui a gente vai observar algumas imagens. Olha que legal, eu trago três imagens para você. Vamos olhar cada uma delas? Na primeira, nós temos uma determinada situação. O que será que essa moça está fazendo? Na segunda situação, nós temos o que? Um rapaz. O que será que ele está fazendo? E na última situação? Hum... Deu até fome, não é verdade? O que será que está acontecendo? São três situações distintas. Enquanto você olha os detalhes dessas imagens, eu vou ler o texto para você. O que há dentro do nosso corpo que nos ajuda nas atividades de correr, respirar e nos alimentar? Hum... Essa é meio difícil. Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí? Ficou pensando na resposta dessa pergunta? Então vamos pensar e responder juntos. Na primeira situação, nós temos uma moça. E essa moça está correndo. Embora é uma foto, mas nós percebemos pela sua roupa, pelo seu calçado e o movimento que ela está realizando. Ela está caminhando e ela está ou está correndo. Na segunda situação, nós temos um rapaz, parece que ele está admirando alguma coisa, mas ele está ali respirando o ar puro da cidade onde ele mora. Na terceira situação, nós temos uma pessoa tomando sorvete de casquinha. Isso mesmo. Três situações que nós fazemos diariamente. Nós andamos, nos deslocamos, nós respiramos e nos alimentamos. Claro, não comemos sorvete todo dia, mas nós nos alimentamos. Por isso que eu perguntei. O que existe no interior do nosso corpo que nos ajuda nessas atividades tão simples, como correr, andar, respirar e nos alimentar? Você já parou para pensar? Lembre que nosso corpo apresenta níveis de organização. O nível mais simples, vamos dizer assim, porém muito importante, é o nível celular, a célula. Essas células se juntam. Quando essas células desempenham a mesma função e têm um formato semelhante, formam os tecidos. Esses tecidos, por sua vez, se juntam e formam os órgãos. Então, se nós percebermos, essas três imagens mostram diferentes situações onde a gente utiliza tecidos específicos e órgãos específicos que fazem parte de um determinado sistema. Como assim, Fabiano? Quando nós nos deslocamos, andamos, corremos, nós temos as nossas células ósseas, que formam o que? O tecido ósseo, que forma o órgão osso, que faz parte do sistema esquelético. Quando nós respiramos, nós temos células que formam tecidos. Esses tecidos formam um órgão, o pulmão, que faz parte de um sistema muito maior, que é o sistema respiratório. E quando nós estamos nos alimentando? Nós temos as nossas células, que se juntam e formam tecidos, que formam diversos órgãos, que fazem parte do sistema digestório. Então, o que há dentro do nosso corpo que nos ajuda nessas atividades? Células, que consequentemente vão formar tecidos, que consequentemente vão formar órgãos, que juntos formam um determinado sistema. E essa é a organização, porque no final do sistema nós temos o que? Os organismos, os indivíduos. Então, o corpo humano é completamente integrado. Cada parte depende de outra para desempenhar bem a sua função. Todas juntas trabalham para o seu pleno funcionamento e para a manutenção da vida. Veja essa menina toda feliz da vida, que deu um pulo. Talvez ela estava dançando e deu um salto. Aqui nós temos o que? O seu sistema muscular, o seu sistema nervoso, o seu sistema esquelético, o seu sistema cardiovascular. O que mais? Muitos sistemas trabalhando junto. Cada um com o seu papel, mas todos trabalhando de forma integrada para o funcionamento e a manutenção dessa menina. Então, quando ela deu um pulo, ossos e músculos. Mas para dar esse pulo, tinha que ter sangue circulando pelo seu corpo. Ela está respirando. Ela tem que ver aonde ela pulou. Então, vários sistemas com as suas funções trabalhando em conjunto para ela pular. E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade. Um paciente estava internado com um tipo de infecção. Depois de um tempo de tratamento, essa infecção fugiu e tornou-se generalizada. Então, ela estava numa região e ó, se espalhou. O que significa uma infecção generalizada? Quando ela se espalha pelo corpo todo. Ela não está mais localizada num único local. Complicando a situação dessa pessoa. Explique por que esse tipo de situação não é rara. Nós observamos isso no noticiário. A gente vê muito dessas histórias que pessoas estavam internadas para tratar uma determinada doença. E ela teve uma infecção generalizada. E a situação dela piorou. Por que isso não é raro? Eu vou dar um tempinho para você pensar. E eu já retorno. E eu já retorno. E eu já retorno. E eu já retorno. Retornamos. Então, vamos dar uma olhada nessa tela. Vocês viram que tem uma imagem ali. Então, ali é uma representação de uma pessoa que está hospitalizada, ilustrando essa situação de uma infecção generalizada. Então, qual é a resposta? Por que que essa situação não é rara? A gente ouve muito disso? Uma pessoa foi hospitalizada por uma situação e ela teve uma infecção generalizada? Porque o corpo humano funciona de forma integrada. E a falha de um órgão pode afetar outros órgãos. A forma mais comum de proliferação é pela via sanguínea. Então, talvez esse agente que esteja causando a infecção foi transportado, foi levado pelo sangue para outras regiões do corpo. Por exemplo, poderia estar no sistema respiratório, no pulmão, e lá passa sangue. E foi transportado, levado para outras regiões do corpo dessa pessoa. Você já sabe que no nosso corpo, um grupo de células semelhantes e que desempenham determinada função, constituem um tecido. Isso você já sabe. Vamos ver um exemplo? Na esquerda, nós temos uma célula muscular. Isso mesmo. Várias células com a mesma função e com um formato característico. Vão se juntar e formar o tecido muscular. Isso mesmo. Você sabia? A ciência que estuda os tecidos do corpo dos seres vivos se chama histologia. Isto vem de tecido. Logia, estudo. Estudo dos tecidos. A palavra histologia, então, deriva do grego istos, que significa tecido, e logos, que significa estudo. Mas, cuidado! Histologia não estuda esse tipo aqui de tecido. O tecido da roupa. Não! Tecido conjunto de células. Agora você já sabe porque você presta atenção nas aulas de ciências. E a gente consegue observar essas células e, consequentemente, o tecido, através de um instrumento chamado microscópio. Os tecidos do corpo humano, então, são classificados em quatro categorias principais. Em quatro tipos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Nessa aula, nós vamos conhecer mais sobre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Então, vamos conhecer todos aqui nessa situação e depois nos aprofundarmos em dois tipos. Aqui, a gente tem um braço de uma pessoa ilustrando todos os tecidos que estão presentes. Nós temos, então, o tecido epitelial, por exemplo, a epiderme, a nossa pele. O tecido muscular, por exemplo, que está no nosso bíceps. Nós temos o tecido nervoso, onde a gente encosta e leva esse estímulo de frio, calor e dor. E os tecidos conjuntivos, que nós temos quatro tipos, que a gente vai conhecer em breve. Então, os tecidos epiteliais cumprem as funções de revestimento interno do nosso corpo, de revestimento externo do nosso corpo, além de proteção e separação das cavidades do nosso corpo. O tecido epitelial também pode atuar com outras funções. Por exemplo, a liberação de suor, de lágrimas, saliva, leite e até hormônios, pelas nossas glândulas. Nessa imagem, nós temos uma representação, um corte da parte da nossa pele, da parte mais superficial, adentrando o nosso corpo. Então, por exemplo, nós temos a epiderme, a mais externa, a derme intermediária e a hipoderme, a mais interna. A pele, então, é considerada o maior órgão do nosso corpo. Você reparou? Órgão. Então, nós temos as células, que se juntam e formam o tecido epitelial, que se juntam e formam um órgão. A pele. A pele é responsável, então, por proteger os órgãos internos, também externos, regular a temperatura do corpo e perceber os estímulos ambientais. externos, como o frio e o calor. Por isso, tem a representação da mão. Então, a gente tem a parte interna do nosso corpo, mas a gente só consegue ver a parte externa. Então, essa mãozinha aqui, se eu viesse com uma agulha, por exemplo, ou um gelo, e encostasse, o dono dessa mão ia sentir. Por isso, a pele percebe os estímulos ambientais. Regular a temperatura, se tiver muito quente o ambiente, a gente começa a suar. Se tiver muito frio, os pelos do corpo vão eriçar, ficar em pé, para fazer um bolsão de ar quente, para nos proteger. Já os tecidos conjuntivos, tem como principal função o quê? unir, proteger e sustentar outros tecidos e outros órgãos. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com uma função específica. Vamos conhecê-los? Então, a gente tem, com tecidos conjuntivos, o tecido conjuntivo adiposo, que são as famosas gorduras, porque são células que vão armazenar as gorduras no nosso corpo, o tecido conjuntivo do tipo sanguíneo, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo ósseo e o tecido conjuntivo cartilaginoso. Cada um desempenhando um papel específico para o nosso corpo. E aqui nós vamos para a nossa segunda atividade. Elabore com um colega de sala uma tabela que relacione cada nível de organização do corpo com um exemplo presente nos seres humanos. Então, olha que interessante. Nós temos uma tabela com duas colunas. E, fora as duas colunas, nós temos cinco linhas. Então, aqui eu já vou dar uma dica para você. Níveis de organização. São cinco níveis. Lembra? Partindo do microscópico até o macroscópico. que a gente não vê olho nu e precisa do instrumento microscópio e a gente vê por inteiro. Cada um desses níveis vai ser solicitado um exemplo. Então, se você vai fazer essa atividade com um colega, em dupla, em trio, olha o seu colega. Nível de organização tal. Pega um exemplo do corpo do seu colega e anota no seu caderno. Então, eu vou dar um tempo para você anotar essa atividade e eu já retorno. Música 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 Retornamos. Se você não conseguiu fazer essa atividade com um colega, não tem problema. O mais legal é fazer em grupo, né? Em duplas e trios. Porque daí a gente usa o nosso amigo, o nosso colega como exemplo. Você está olhando ele. Qualquer coisa, você pode se olhar no espelho. Então, vamos lá. Primeira coluna, nós vamos colocar o quê? Os níveis de organização. São cinco. Será que você acertou? Nós temos célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Isso mesmo. Do micro para o macro, que eu não vejo olho nu e preciso do instrumento microscópio, até o organismo, que é o indivíduo, eu ou você. Um exemplo para cada. Célula. Por exemplo, célula muscular cardíaca. Você poderia ter colocado outro. Tecido. Então, quando eu escolho aquela célula, eu vou ter que continuar com o mesmo tipo. Então, juntei várias células musculares cardíacas. Desempenho a mesma função e tenho um formato semelhante. Forma o tecido muscular cardíaco. O que esse tecido forma? O órgão, o coração. O coração faz parte de qual sistema? Sistema cardiovascular. Esse sistema faz parte do seu corpo. Isso. Do Fabiano. Você poderia ter colocado o seu nome, o nome do seu colega, ou ter colocado ser humano, ou homem, ou mulher. Isso mesmo. E olha que legal que eu trago para você. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses tecidos que nós aprendemos nessa aula? Quer conhecer os diversos tecidos que formam o corpo humano? Então, você pode acessar o Atlas de Histologia em cores da PUC do Rio Grande. Clique em tecido epitelial ou em tecidos conjuntivos para ver imagens desses tecidos vistos aonde? No microscópio. Você reparou que durante essa aula, eu trouxe algumas imagens ilustrativas. Mas, nesse site, você vai reparar em imagens reais que foram registradas por microscópio. Então, ao adentrar nesse site, vão ter dois botões dos dois tecidos que nós aprendemos nessa aula. Quando você clicar em tecido epitelial ou em tecidos conjuntivos, vai ter várias imagens que você vai conseguir perceber as características, o formato desses tecidos. Como que você entra nesse site? Através do QR Code apontado aqui na sua tela. No celular, você aponta e você vai fazer a navegabilidade conhecer um pouquinho mais. Então, eu vou dar um tempinho para você apontar o seu smartphone e eu já volto. Então, vamos lá! E aí E aí Retornamos E aí? Apontou o seu celular para o QR Code? Claro que você não vai conseguir acessar e navegar agora Mas depois, deixa lá salvo nos favoritos e depois você visita E o que vimos na aula? O conceito de histologia, que é aquela ciência que estuda os tecidos A classificação dos tecidos humanos O que é tecido epitelial, as suas funções Além do que é tecido conjuntivo e as suas respectivas funções Nessa aula, nós falamos sobre os níveis de organização dos seres humanos Espero que vocês tenham gostado e até breve E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí